Gestão estratégica orientada para resultados. O nome é um pouco complicado, mas de acordo com a prefeita de Lavras, o objetivo é otimizar os trabalhos no setor público e fazer com que os resultados cheguem com mais rapidez à população. Durante o lançamento e assinatura do projeto, a prefeita Jussara Benicucci falou da importância de sua implantação e das expectativas de desenvolvimento. Vai ganhar mais eficiência, mais eficácia, mais transparência no uso dos recursos públicos. Nós vamos fazer mais com menos. É uma ação planejada que tem tempo de começar e de terminar e de depois produzir bons resultados para a população. Em Lavras, a administração municipal elegeu como programa piloto três áreas fundamentais na área pública. O primeiro foi a saúde. A nutricionista Sander Maria é uma das gestoras e falou sobre os benefícios que a população poderá receber. A saúde em Lavras ganha um atendimento para os usuários do SUS, dos colaboradores do município, um atendimento extremamente atencioso, humanizado, um atendimento de qualidade realmente. Outra área escolhida para a aplicação do projeto foi a educação. A administração municipal prevê para o setor diversas mudanças com ampliações e melhorias na gestão escolar. Na educação nós vamos ter agora um acompanhamento melhor para poder estar fazendo a prestação de serviço cada vez melhor à educação de Lavras. A mobilidade urbana também faz parte do grupo de áreas escolhidas pela prefeitura. A questão do trânsito em Lavras é vista como um ponto de constantes debates no dia a dia da comunidade. O gestor, doutor Matusalém da Silva Machado, falou sobre os projetos. O trânsito de Lavras, muita gente diz que está à beira do caos. Eu não vejo dessa forma, mas bastante complicado está assim. Então o objetivo nosso, através da implementação desse projeto, é melhoria do trânsito, aí incluindo a fluidez dos veículos, segurança do pedestre nas zonas, na região central de nossa cidade e, posteriormente, no segundo momento, nos bairros. No final da finalidade, a prefeita e os gestores assinaram o projeto dando início aos trabalhos. Hoje nós assinamos um acordo de resultados, aí essas ações já iniciam com projetos, licitações, treinamentos, cursos. Alguns projetos já iniciam imediatamente e outros agora dependem de projetos, cursos, licitação e brevemente serão iniciados.